Olá meus alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula. Vamos agora resolver o exercício de número 14. A gente vai trabalhar com a função SI, tá? Uma função condicional. A gente vai trabalhar com ela agora nesse exato momento. Deixa eu abrir aqui, tá? A gente vai entrar no pouco de lógica de matemática, será necessário para resolver essa situação aqui, tá? Na nossa pochila tem falando sobre a função SI, tá? Exercício de número 14, deixa eu abrir aqui, porque que fechou. Fechou sem querer, só um minutinho, bora. E aí Bom pessoal, aqui é nosso exercício 14, tá? Não vou passar pela essa parte de formatação, tá? O meu tá bem coloridinho aqui, ó, bonitinho, tá? Só vou adicionar mais uma borda externa aqui. Mais espécie aqui, ficou faltando. Mais borda externa aqui e contorno, ó. Beleza, fechou. Então pessoal, a gente vai trabalhar com lógica, tá? Lógica matemática, tá? Olha aqui, temos duas premissas aqui, ó, tá? Se a nota for maior ou igual a 7 e a presença for maior ou igual a 60, o aluno está aprovado. Caso contrário, o aluno está reprovado. Então a gente tem duas condições aqui, ó, que tem que ser atingida para o aluno ser aprovado, entendeu? Então, ó, o cara tem que ter uma nota de no mínimo 7 e uma presença de no mínimo 60%, entendeu? Tudo que for inferior a um desses dois resultados aqui, ó, é falso, tá errado, entendeu? Então tá reprovado, tá? Então, para o cara ser aprovado, o cara tem que alcançar o que aqui, pessoal? Tem que alcançar a nota 7, tá? E a presença de no mínimo 60%, tá? Se o aluno tem os dois, ele está aprovado. E aqui, a gente já tem as notas e a presença. Agora a gente vai fazer um teste lógico aqui, utilizando o SE, tá? Ele vai fazer a comparação, ok? Ele vai comparar a coluna, a célula aqui, ó, vai verificar se a nota dele atende e vai verificar se a presença dele atende aos argumentos aqui, tá? As premissas aqui que nós temos aqui no nosso exercício, ok? Mas para isso, a gente precisa conhecer alguns conectivos, lógico, a gente vai conhecer agora a conjunção, tá? Depois eu vou apresentar para vocês a disjunção, tá? Nós temos aqui uma tabelinha, tem um site aqui legal, que é o site todamateria.com.br Nós temos aqui um exemplo aqui de tabela verdade aqui, né, de uma tabelinha aqui, tá? Onde a gente explica aqui, ó, eles explicam os conectivos, tá? Nós temos o conectivo não, que é o de negação. Esse aqui é o símbolo do não, tá? Ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Tá ok? Nós temos aqui o nosso conectivo, o E, que é a conjunção, também representado aqui por este símbolo aqui, ó, esse chapéuzinho aqui, tá? E nós temos aqui o valor lógico aqui, ó, as condicionais para que isso aconteça, tá? Nós temos aqui também outro conectivo que é bastante utilizado, que é o OU, conhecido também como disjunção, tá? O símbolo dele aqui também é um Vzinho aqui, ó. Tá? E aqui nós temos as condições lógicas aqui, ó. Para que ocorra uma conjunção, ó, será... Para que seja verdadeiro um resultado na conjunção, ó, será verdadeiro somente quando todas as proposições forem verdadeiras. Vamos conferir aqui na tabela verdade, que tem logo aqui embaixo. Aqui, ó, tá? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, neste caso devemos encontrar o valor lógico da conjunção de duas proposições, P e Q, ok? Ó, a tabela verdade dessa operação lógica é, ó, tá? Aqui é uma tabela verdade, nós temos duas premissas aqui, a primeira premissa é P e a segunda premissa é Q, tá? E a gente vai verificar se é verdadeira ou falsa aqui, quais as condições que são verdadeiras a premissa aqui, utilizando o conectivo E, a conjunção, tá? Então, temos aqui, ó, P e Q, tá? Para que essa premissa seja verdadeira, os dois, as duas premissas aqui têm que ser verdadeiras aqui, ó. Verdadeiro, 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 ó. Essa é a situação aqui, ó, para que a conjunção seja verdadeira, tá? Todos os argumentos têm que ser verdadeiros. Se um argumento for falso, se algum deles for falso, vai ser falso, tá? Então, a única forma de achar a conjunção do E, pra que ela seja verdadeira, as premissas têm que ser verdadeiras, tá ok? Então, aqui, ó, se a primeira premissa for verdadeira e a segunda for falsa, ó, o resultado é falso. Se a primeira for falsa e a segunda é verdadeira, o resultado é falso. Se as duas forem falsas, é falso. Então, a única situação aqui, ó, da conjunção aqui, ó, é todas elas serem verdadeiras. Vamos voltar para o nosso exercício aqui. Aqui no nosso exercício, ó, é... Para que seja verdadeiro aqui, o resultado aqui, o verdadeiro nosso aqui que a gente busca aqui é o aprovado. Para que apareça o nome aprovado aqui, ó, o camarada tem que ter obtido nota de no mínimo 7 e presença de no mínimo 60%, tá? Como é que vai ficar a nossa lógica aqui? Como é que vai ficar a nossa fórmula aqui, tá? A gente vai utilizar o conectivo E nesta fórmula, porque a gente tem que analisar duas premissas, duas preposições aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, vamos utilizar o E, ó, igual, sempre que vai sair na fórmula com sinal de igual, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra vocês enxergarem melhor aqui, tá? Vamos botar aqui uns 150. Dá um zoom aqui, ó, beleza? Ficou um pouco maior, já dá pra gente executar aqui. Então, fórmula, né, pessoal, no Excel sempre começa com sinal de igual, tá? Ó, se, abro parênteses aqui, ó, se fosse um teste lógico simples, a gente não precisaria do E, mas a gente tem duas situações aqui. A gente tem que analisar as duas situações para que o cara seja aprovado. Então, o aluno, ele tem que atingir essas duas premissas aqui para ser aprovado. Então, aqui, ó, se, aí vamos utilizar o conectivo E, ó. Beleza? Fez parênteses, agora a gente vai fazer agora a nossa lógica. Primeira lógica nossa aqui, a primeira pergunta é, ó. Se B4 for maior, sinalzinho de maior, né, maior ou igual. A gente já falou sobre os conectivos de comparação, né, gente? Mas a gente pode voltar de novo e olhar aqui, ó. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô comparando. Se B4 for maior ou igual, qual é o valor necessário aqui que tá na premissa nossa? É o 7, né? Se for maior ou igual que 7, ele atingiu uma das premissas, né? Não está aprovado ainda porque ele necessita de avaliar a nossa outra coluna, que é a coluna presença. Então, o primeiro valor lógico tá correto ali, ó. Então, ponto e vírgula. Agora eu vou inserir o nosso outro valor lógico, que é o quê? O C4. Se C4 for maior ou igual que 60%, tá? O quê que vai acontecer? Estará aprovado. Vou fechar aqui o parêntese. Ponto e vírgula. E agora eu vou adicionar o valor que eu quero que apareça aqui, entendeu? A gente vai utilizar aspas porque a gente tá trabalhando com texto. Eu quero que escreva aqui, ó. O resultado. Reprovado. Aprovado. Se não for aprovado, eu quero que escreva o reprovado, ok? Então, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Aprovado. Fecho aspas. Então, a nossa primeira condição de verdadeira aqui, caso verdadeiro, caso for verdadeira a situação, vai aparecer aprovado. Se não, se não for verdadeira, ou agora a situação falsa, vai aparecer o quê? Reprovado, tá? E aqui, vou fechar os parênteses. Então, a fórmula é essa aqui, ó, pessoal. Se E, ó, B4 for maior ou igual que 7 e C4 maior ou igual que 60, aprovado. Se for diferente disso, ó lá, ó, reprovado. Então, vou dar um Enter, tá? Ó lá, ó, aprovado. Beleza? Então, a gente fez a primeira aqui, deu aprovado. Pessoal, se eu clicar aqui com o meu botão esquerdo e arrastar, vai dar certo? Vai copiar a fórmula pros demais? Vai sim, pessoal. Então, ó, você clica com o botãozinho direito e vai arrastando aqui, ó. Então, aqui nós obtivemos aqui quantas aprovações? Uma, duas, duas aprovações aqui. A gente pode comparar aqui no olhômetro aqui e vai ver, ó. O cara teve nota 8, presença 65, aprovado. O cara teve nota 10 e a presença de 90% aprovado. O outro aqui, ó, em matemática, ele teve uma nota 7 e a presença de 40%, reprovado. Então, pessoal, nesse caso aqui não adianta você ter presença. Só você tem que ter as duas ao mesmo tempo, tá? Se você tem a nota, mas não tem a presença, tá reprovado. Ou se você não tem a nota, mas tem a presença, tá reprovado. A única situação que o cidadão vai aparecer aprovado aqui é se ele atingir as duas menções aqui, as duas premissas aqui, que é no mínimo 7% e no mínimo 60% de presença, né, pessoal? Então, aqui, ó, esse é o nosso exercício, muito fácil, tá? Tranquilo. Fórmula é essa, tá ok? Repetir ela pra todas as células. Fizemos automaticamente, pessoal. Então, vou salvar aqui. Já, já tá na rede. E aí, ó, o que é 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 que A CIDADE NO BRASIL